Existem noites que não dá pra esquecer Muito obrigado pelos bons momentos que passei contigo E pelas horas maravilhosas e sensuais que você me dedicou E sem contar aqueles beijinhos apaixonados e ardentes que você me deu na boca Contra dizendo aqueles que andam falando por aí que você é muito louca Foi tão bom passar contigo aquela noite tão linda Pois você me fez sonhar Mas tão logo amanheceu você se foi e eu não sei quando você vai voltar Me ensine o endereço dessa nega que essa nega é boa Me ensine o endereço dessa nega que essa nega é ótima Muito obrigado pelos bons momentos que passei contigo Menina E pelas horas maravilhosas e sensuais que você me dedicou Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Menina 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 Essa nega é boa Tchau 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 Tchau